Tchê Rit que fala, né? Comandante na área Tem que fazer o que eu pedi, ok? Combinado? Tava descontrolado dentro da bermudinha Eu adestrei o bumbum dessa novinha Tava descontrolado dentro da bermudinha Eu adestrei o bumbum dessa novinha Agora eu tô no controle, agora eu tô no comando Remexe o kiki rebola lá que o papai tá mandando Agora eu tô no controle, agora eu tô no comando Remexe o kiki rebola lá que o Tchê Rit tá mandando Esse bumbum tem dor, esse bumbum é meu Desceu, desceu, desceu até o chão Desceu, desceu, desceu até o chão Ele é obediente e fez o que o papai pediu Subiu, 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 subiu Desceu e subiu e todo mundo viu o jeito que tu dança O jeito que rebola, o jeito que balança Então desce, sobe, não se acanha Desce, sobe, não se cansa Vai malandra Quero ver se tu se cansa, bumbum Agora eu tô no controle, agora eu tô no comando Remexe o kiki rebola lá que o papai tá mandando Agora eu tô no controle, agora eu tô no comando Remexe o kiki rebola lá que o Tchê Rit tá mandando Esse bumbum tem dor, esse bumbum é meu Desceu, desceu, desceu até o chão Desceu, desce, desceu até o chão Ele é obediente e fez o que o papai pediu Subiu, 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 subiu Olha aí como ela sobe, 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 sobe Desce, 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 desce Ele é obediente e fez o que o papai pediu Subiu, 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 subiu Olha aí como ela sobe, 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 sobe FIGHT!